Tá cansado de morrer por causa do ping? Assine o ping! Usando o cupom da Ghosts você ganha 15% de desconto! Link na descrição! Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar de Terra nesse videozinho, sim, eu dei uma logadinha lá pra ver o que tinha acontecido nas últimas semanas pelo jogo E pra minha surpresa, temos novidades e novidades muito positivas, pelo menos até onde eu pude experienciar esse novo recurso que eu vou mencionar hoje Parece novamente um acerto dos caras aí com relação ao Terra Esse novo recurso que eu tô falando são as Guardians Missions Isso aqui é um recurso, cara, que na verdade se eles tivessem ouvido a comunidade há, sei lá, 30 anos atrás, essa ideia já tava circulando Era algo que a gente precisava muito que acontecesse no Terra e de forma correta, né? E felizmente parece que eles fizeram certo dessa vez Se eu entendi bem, essas novas missões, elas não competem com as Vanguard Requestas que já existem no jogo há algum tempo Então você vai poder fazer uma ou outra, ou ambas, se você quiser e tiver tempo disponível pra isso Pra acessar essas missões, você vai abrir o seu mapa, normalmente apertando M E você vai ter agora um ícone de um escudo que apresenta ou esconde essas missões no mapa Então você vai ter ali uma quantidade de quests aparecendo no mapa, de tempos em tempos, sempre mudando de um lugar pro outro E você pode se teleportar pra qualquer uma dessas missões que você tenha interesse em fazer Até 15 pessoas podem fazer a missão ao mesmo tempo e não precisa fazer raid nem PT Basta você estar lá no local enquanto a quest está ativa Conforme você vai concluindo as missões, você vai ganhando pontos pra isso E atingindo 100 mil pontos, você pode trocar por alguns prêmios e você pode fazer isso até 40 vezes por dia O que quer dizer que você vai poder fazer muitas quests por dia Isso aí sem contar as DGs que você pode fazer e as Vanguard Requests também Então só pra começo de conversa, esse recurso é muito legal, cara Porque ele cria um dinamismo maior no mapa, faz com que os players naveguem pelo mapa com mais frequência Porque tem alguma coisa pra fazer lá, os prêmios eles são interessantes, vale a pena você fazer Aparentemente existem níveis diferentes de dificuldade em cada uma das quests Mas todas elas parecem ser relativamente difíceis, cara Eu fui lá e tomei umas porradas bem fortes, vi bastante gente tomando porrada Quando você morre você ressuscita perto dali, então você pode voltar rápido pro combate Mas não é ali só pra você ficar igual um retardado, batendo a cabeça no teclado que vai dar certo Você precisa realmente ficar atento ao que está acontecendo Porque existe um nível de desafio razoável ali acontecendo E a outra coisa muito interessante é que praticamente todas que eu fiz pelo menos Tem um chefe no final pra você matar E pelo menos de todos que eu fiz, cada um desses chefes eles tinham mecânicas específicas assim Até relativamente interessantes Você vai ter que aprender as mecânicas de cada um desses chefes aí De cada uma dessas missões pra você conseguir ter um desempenho razoável Senão você realmente vai morrer com bastante frequência Então devo confessar que eu fiquei bastante feliz com esse conteúdo novo que chegou no Terra aí Eu acho que é um conteúdo que faltava há muito tempo Que finalmente chegou e parece ter chegado da melhor forma possível Mas tudo isso que eu tô falando é com base em experiência de um dia desse recurso novo Eu não consegui ver profundamente todo o recurso, nem fazer todas as missões Então se você tá jogando Terra e tá fazendo isso com frequência diariamente Comenta aí o que você achou dessas novas missões que chegaram Se existem alguns problemas, se tá sendo maneiro, se não tá Como é que a comunidade tá reagindo Vai ser maneiro ouvir opiniões de pessoas que estão fazendo isso com mais frequência no jogo atualmente Até onde eu pude ver, tá sensacional, maneiríssimo e é muito bem-vindo Parece que eles estão deixando o conteúdo do PvE do Terra cada vez mais afiado Vamos esperar que eles tenham um olhar tão cuidadoso no PvP também Que eu acho que é uma coisa que o jogo precisa demais Então novamente, comentem tudo o que vocês acharam sobre isso A gente vai desenrolando pelos comentários Não deixem de seguir a gente nas redes sociais Os links estão aí na descrição do vídeo E é isso, quem puder curtir e compartilhar, assinar o canal ajuda demais, como sempre E essa parada Aquele abraço e fui! E é isso, quem puder curtir e compartilhar, assinar o canal